Bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui no workshop. A gente agradece a oportunidade de promover esse debate, que é coorganizado por nós do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do IBCCrim. Então, a gente espera e conta com as perguntas, o engajamento de vocês, as modalidades que a Laila e o Alan já apresentaram. E eu aproveito para agradecer também o apoio deles na organização e na dinâmica da nossa mesa. Para começar, eu vou apenas fazer uma breve, bem breve abertura, para não tomar muito tempo e a gente poder avançar nas discussões. Mas a proposta do nosso workshop é especialmente mobilizar uma discussão qualificada sobre os reais impactos e os desafios de se pensar propostas legislativas que focam, visam criminalizar condutas na internet. E eu acho que, tendo em vista tudo o que já foi discutido até o momento no fórum e fora do fórum, nós temos muitos desafios pela frente e o momento é muito oportuno para pensar possíveis alterações legislativas que tratem sobre novos tipos penais, aumentos de pena e, em muitos casos, até flexibilização de direitos. Então, essa vai ser um pouco da nossa proposta de discussão. E eu conto aqui com a presença da Cristina Ushua, que vai ser a nossa relatora e, no final, ela vai ter um momento de fala, mas os nossos convidados para esse debate. O Fabrício Vasconcelos Gomes vai fazer a primeira fala, ele é pesquisador do CEP, depois eu faço a apresentação devida, mas só para vocês conhecerem os componentes da mesa. O Davi Tangerino, ele é advogado e está representando o setor empresarial. Temos o Fernando Gardinari, ele está representando o IBCCrim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Temos a Natália Lajeliner, não sei se eu pronunciei correto, desculpa, ela está representando o artigo 19. Então, acho que a gente pode começar as atividades, e eu passo a palavra, então, para o Fabrício. O Fabrício é pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, da FGV Direito de São Paulo, ele é bacharel em Direito pela USP, mestre em Filosofia pela Unicamp, e doutor em Direito também pela USP. Fica à vontade, Fabrício. Bom dia. Como a Ana apresentou, meu nome é Fabrício. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, e eu vou explicar um pouco de uma pesquisa que foi desenvolvida em parceria entre o IBCCrim e o CEP, Fundação Getúlio Vargas. Essa pesquisa se chama Mídia e Legislação Penal. Ela faz parte de um projeto mais amplo que o IBCCrim está desenvolvendo, que se chama Entre a Imprensa e o Congresso, Matriz da Criminalização de Condutas no Ambiente da Internet. A nossa pesquisa, especificamente, Mídia e Legislação Penal, foi desenvolvida em três frentes. A primeira frente tratou de traçar um panorama histórico da relação entre atividade midiática, repercussão midiática de certos fatos, e a maneira como essa repercussão desencadeou a atividade legislativa que, eventualmente, resultou em lei vigente, tratando de diversos casos históricos para caracterizar essa relação. A segunda frente, que é a que eu vou descrever aqui para vocês, consistiu em um levantamento de projetos de lei que tratassem principalmente de criminalização de condutas no ambiente da internet e de alguns outros temas acessórios. E a terceira frente vai fechar esse projeto de pesquisa através de entrevistas com os atores relevantes desse processo para esmiuçar, em algum caso concreto, o caminho que se percorre desde a repercussão midiática até a eventual promulgação de leis que vem para, supostamente, resolver aquele problema que foi apresentado pela mídia. Bom, qual era esse conjunto de projetos no qual a gente estava interessado? A gente definiu ele através de cinco subcritérios. A gente estava interessado em coletar o conjunto dos projetos de leis que envolvam alteração na legislação penal, na legislação sobre investigação criminal, na legislação sobre o processo penal em sentido estrito, e na legislação sobre a execução da pena. Sempre que essas alterações tiverem alguma relação com condutas que são cometidas com o auxílio ou no próprio ambiente da internet. Além desses quatro primeiros subcritérios, a gente resolveu incluir também as alterações na legislação sobre acesso à internet e alteração na legislação sobre remoção e suspensão de conteúdo na internet. Bom, como a gente ia chegar a esse conjunto que parece tão heterogêneo? Uma forma encontrada foi tentar aproximá-lo por cima, por assim dizer, por fora, conseguir um conjunto maior e, a partir desse conjunto maior, selecionar esse conjunto ideal que a gente procurava. A gente fez uma coleta no sistema de pesquisa da Câmara dos Deputados do Senado Federal usando o termo de busca à internet, supondo que esse termo, na indexação ou na emenda, iria aparecer no caso de cada um daqueles subcritérios que a gente estava interessado em localizar. E, de fato, essa busca foi feita, segundo esses parâmetros que vocês podem ver aí. Principalmente, o mais importante deles, talvez seja que os projetos de lei deveriam estar em tramitação ainda. E a gente escolheu os quatro últimos anos, 2015, 2016, 2017 e 2018. Ao fim dessa coleta, a gente chegou a 360 projetos de lei. E aí, a partir da inspeção individual de cada um desses projetos de lei, a gente procurou estabelecer estabelecer se eles atendiam algum desses cinco subcritérios aí, seis subcritérios que estão na página anterior. Depois de feita essa análise e seleção dos projetos, a gente chegou a 79 documentos que são relevantes segundo esse grande critério que a gente apresentou no slide anterior. O que tem de interessante nessa tabela geral é observar que o ano de 2015, especialmente... Esse tema da internet foi especialmente relevante no Congresso, já que a gente encontrou 32 documentos que atendiam o nosso critério de seleção. E no universo total, mais ou menos parecido, por exemplo, com o do ano de 2016, foram 110, no 2015 foram 119, mas relevantes em 2016, a gente teve a metade do número que a gente teve em 2015. Então, a internet teve muito na consideração dos parlamentares no ano de 2015, talvez por ser logo após a promulgação do marco civil da internet, e provavelmente tem uma relação com isso. Essa tabela seguinte, ela apresenta aí o nome dos projetos inseridos em qual subcritério eles foram classificados. Aqui tem repetições, porque alguns projetos, eles traziam vários tipos de alteração, alteração na legislação penal e, ao mesmo tempo, alteração no processo ou em regras para exclusão de conteúdo, etc. Aqui vocês já podem ver a predominância, e essa primeira coluna é a dos projetos que tratam de alteração na legislação penal, que tem alguma coisa a ver com condutas cometidas na internet ou com o auxílio de condutas cometidas na internet. Então, você pode ver que a solução criminal é prevalecente na cabeça dos legisladores quando eles tratam de temas relacionados à internet. Dentro desses seis temas que a gente escolheu para coletar os PLs. Essa tabela, depois eu vi que eu excluí a quinta coluna, sem querer, mas é a mesma tabela anterior, só que ao invés de estar o nome dos PLs, está o número de ocorrências por cada subcritério. Vocês podem ver que fica bem claro que em 2015 teve 22 projetos de lei que trataram de alteração na legislação penal no universo de 36 relevantes. Então, a solução penal foi a solução preferida, pelo menos naquele ano. Em todos os anos, ela aparece com mais significação do que as outras, mas naquele ano teve uma predilação especial pelas medidas penais para tratar dos problemas, legislativamente, dos problemas relacionados à internet. Uma coisa que também ficou muito clara de início é que existem certas concentrações temáticas no tempo. Eu selecionei algumas delas aqui para comentar. Claro que, além dessa concentração no tempo, eventualmente esses mesmos temas são objetos de projetos de lei em momento posterior. Mas é interessante observar essas concentrações temáticas, porque, em muitos casos, elas são devidas a algum evento que teve bastante divulgação midiática. E é sempre possível localizar, ou pelas datas, ou pela citação desse evento que motivou a apresentação do projeto de lei, na própria justificação do projeto de lei. Então, é interessante que, em 2015, surgiram alguns projetos de lei que tratavam de criminalizar a divulgação de dados e informações pessoais. Só que essa ideia de dados e informações pessoais era uma generalização de um caso específico que é citado na justificação desses projetos de lei. Que foram alguns sites que apareceram em 2015 em que você colocava o nome da pessoa e o site retornava o CPF e, eventualmente, alguma outra informação. Então, dada a repercussão desses sites, eles propuseram uma série de PLs criminalizando a criação de sites desse tipo, mais ou menos na mesma época. Um outro caso também de concentração, algumas alterações no crime de vilipêndio a cadáver relacionadas à divulgação de imagens na internet. ou aumentando a pena ou agravando. Foram todos motivados pelas divulgações de imagens de um cantor sertanejo, Cristiano Araújo, se não me engano. Ele sofreu um acidente de carro e, numa cidade, o corpo dele ficou num necrotério na cidade que estava à beira da estrada e os funcionários fotografaram, filmaram e depois divulgaram pela internet. Então, teve grande repercussão e, a partir da repercussão desse caso, alguns projetos de lei foram propostos para lidar com essa situação. Um outro caso interessante é de 2016. Tem uma série de projetos de lei que determinam a proibição de adoção pela justiça de medidas de suspensão de acesso a aplicativos. alguns falam especificamente aplicativos de troca de mensagem, que foi motivado por duas ou três decisões judiciais que aconteceram em 2016 de bloqueio do WhatsApp para outros fins processuais. Em 2017, também, existe uma onda de projetos de lei em torno do jogo da baleia azul, o que, por curiosidade, também, depois se mostrou que se tratava de fake news. Tem uma série deles. Esses têm mais que estão aqui. Aqui estão apenas os que tratam de alterações na legislação criminal e, por isso, entraram na nossa pesquisa. Mas existem mais do que isso. E 2018, final de 2017, 2018, o tema que mais aparece é de fake news. Seja fake news em geral ou fake news no processo eleitoral, alterações na legislação eleitoral. Tem alguns temas esparços, mas que são curiosos também por tratar de condutas especificamente na internet ou de tratar com medidas um pouco curiosas também em alguns temas. Tem um projeto sobre cyberbullying, um projeto que eles chamam de defacement, que é alteração de sites, invasão e alteração sem nenhuma intenção de fraude, simplesmente alteração do site. Tem esse projeto que trata do flagrante digital, que o Fernando vai comentar um pouco depois. Tem um projeto que criminaliza o uso, o desenvolvimento e a contratação de bots no processo eleitoral. Tem um projeto que é muito grande e trata de vários temas, mas um dos temas que ele trata é a infiltração virtual, a possibilidade de infiltração virtual em ambientes de internet pelos agentes da polícia. Patrimônio público digital, institucional. Tem um projeto, tem um artigo só que trata de um tema. Ele propõe que passe a ser obrigatório a inscrição do nome do réu na capa do processo quando se tratar de apuração de crime de estupro. Um projeto de lei com um artigo determinando essa medida. E aí tem vários projetos que têm medidas curiosas quando se trata de regulação da internet. Bom, ao final, todo esse material coletado vai ser tratado, analisado em um artigo que já está sendo desenvolvido e ele vai ser visto sob três pontos de vista. Um que é o ponto de vista da imposição de obrigações de difícil cumprimento, seja por razões práticas ou por razões técnicas. A gente está falando aqui de imposição de obrigações de responsabilização dos intermediários. Tem uma série de problemas que são tratados na literatura e a gente vai olhar para esses PLs que tratam de questões desse tipo. Outro é o uso impróprio de termos relacionados à internet, a redundância e a incoerência regulatória, que é um problema que aparece também em vários desses PLs que são feitos de maneira meio assodada e casuisticamente. E, em terceiro, a gente vai tratar de algumas inadequações de política criminal, principalmente quando se trata de criminalizar originalmente condutas que são cometidas apenas na internet, sem levar em consideração as características específicas e a maneira como a política criminal aplicada à internet tem sido entendida. Então, basicamente, é essa pesquisa que a gente está desenvolvendo e espero que ela tenha algo a contribuir para a orientação do legislador quando ele vai tratar de alguns problemas relacionados à internet e resolve adotar a via penal de uma maneira irrefletida e injustificada na maior parte das vezes. Obrigada, Fabrício. Eu acho que, com essa apresentação, a gente consegue partir de um cenário que não é só legislativo, mas é da relação mesmo dos processos sociais, das condutas na internet e dos temas. A exposição do Fabrício acho que foi bem clara de quais são os principais temas, os principais objetos tratados nesses textos legislativos com o objetivo, seja de coibir, educar, punir, enfim, cada proposta tem a sua orientação. Dando continuidade e aproveitando até a deixa para colocar a provocação, será que a solução criminal é, de fato, o caminho mais adequado para lidar com esses temas, com esses desafios? eu passo a palavra para o Fernando Cardinale, ele é advogado no André, que é de Renato Vieira Advogados, ele é coordenador do boletim do IBCCrim, mestre em Direito Processual Penal pela USP, e tem especializações em Direito Penal, tanto pela FGV quanto pela Universidade de Coimbra. Fernando, obrigado pela sua presença e te passo a palavra. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço e agradeço a você em nome de toda a coordenação do fórum, tem sido uma oportunidade para mim muito rica, muito interessante, eu sou um estranho no ninho, estou aqui de terno, gravata, meu computador não tem os dados adesivos legais, todo mundo tem, mas eu tenho aprendido muito, muito mesmo, está sendo uma experiência muito rica e principalmente para que nós, das ciências criminais, e aí eu falo em nome do IBCCrim, possamos sair um pouco da nossa casinha dogmática e ver o que nos cerca. Agradeço também ao IBCCrim, que é minha casa, o meu instituto, e faço isso aqui na pessoa da Cris Uchoa, obrigado ao IBCCrim por me dar essa oportunidade. Bom, eu vou correr um pouco com a minha apresentação, porque o tempo é curto e eventuais questionamentos que vocês tenham por algum ponto que ficar um pouco mais em aberto, por favor, fiquem à vontade para depois trazer nos debates. Eu quero passar aqui com vocês, na verdade, esses quatro pontos aqui. Primeiro, qual que é o panorama hoje do legislativo em matéria penal? E só uma observação, quando eu falo aqui em matéria penal, eu vou me referir tanto a direito penal, ou seja, criminalização de condutas, aumento de penas, tipificação de novos crimes, como também a processo penal. Isso é muitíssimo importante. Muitas vezes o processo penal é o patinho feio da história, muita gente não dá muita importância, mas o processo penal é um instrumento de controle do poder, eu vou explorar isso um pouco mais à frente, e é muitíssimo importante, porque a flexibilização do processo penal, e aqui em matéria de digital e de internet, tem a sua importância, e a flexibilização é muito perigosa nesse campo por supressão de garantias que podem acabar na condenação de alguém, enfim, então o processo penal aqui também é muito interessante. Mas quando eu falar aqui em matéria penal, estou me referindo aos dois, e no que eu precisar diferenciar um do outro, eu vou especificar. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente qual que é o panorama legislativo, e vou indicar para vocês que hoje nós temos uma tendência autoritária, a tônica das propostas é autoritária, e aqui já vou começar a responder a pergunta da Ana. Não é o caminho, não é o caminho. O caminho criminal é o caminho populista, midiático, autoritário, e vocês vão ver casuístico, como o Fabrício levantou aqui. Esse autoritarismo, ele vai, nas proposições legislativas, vai nos levar a uma ruptura entre o caminho legislativo e a velocidade e a dinâmica da era digital e da internet. E isso vai possibilitar, um moto contínuo de aumento do autoritarismo, e eu vou tentar propor aqui para vocês como a gente pode tentar conciliar e como a gente pode tentar pensar o direito penal e a relação entre leis e internet. Bom, muito rapidamente, eu vou viajar um pouco aqui, mas eu acho que as questões conceituais vão ser acertadas. Mas a minha viagem é o seguinte, para mim, essa imagem simboliza o panorama legislativo hoje. É o seguinte, essa é a foto do Sérgio Moro na semana passada indo falar com o Jair Bolsonaro, o presidente eleito, quando então ele aceitou a indicação para ser ministro da Justiça. A notícia fala que o Moro chegou no Rio de Janeiro por volta de sete, oito da manhã, tomou café no hotel e daí foi se reunir com o Jair Bolsonaro às nove. Ou seja, ele pegou um voo saindo de Curitiba às seis da manhã. O cara pega um voo às seis da manhã, entra no avião e vai lendo o livro das medidas contra a corrupção. Ele não foi dormindo, ele não foi lendo jornal, não foi ouvindo música. Ele foi lendo as medidas contra a corrupção. Fez ou não uma pose, eu não sei, mas isso foi propalado, essa foi a foto da semana passada na indicação. Está aqui a mídia. O que isso me revela? Isso me revela a tendência autoritária do panorama legislativo. O discurso da emergência. Gente, eu estou lendo isso aqui às seis da manhã porque a gente precisa implementar isso para ontem. Eu estou indo lá falar com o presidente eleito porque essa aqui é a prioridade. Ele deu uma entrevista ontem e falou das medidas contra a corrupção. As medidas contra a corrupção, o problema do momento. Gente, aqui, preciso defender o Brasil, segurança nacional, defesa da sociedade, discurso autoritário. Gente, estou aqui, estou fazendo uma defesa aqui, eu sou um cara técnico. Eu estou aqui fazendo uma análise técnica, é um projeto e eu não vou entrar em particular, não vou fazer crítica ao projeto aqui, que nem cabe, mas é um projeto que tem uma ONG por trás, a Transparência Internacional, foram técnicos e nós, aqui, é a elite, é o judiciário, é o topo do judiciário falando, essa é a melhor proposta para você e sociedade, Brasil. Isso me revela qual que... E aqui, mais exemplos, e aí são notícias recentes, eu vou passar bem rapidamente. Mais rigor para a progressão de pena e prescrição. O ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, entregou para o Congresso, no primeiro semestre, uma proposta para combater o crime, entre outras, aumenta o tempo de pena para 40 anos de prisão, tem foto dele entregando, e aí o discurso dele passa por questões como rapidez, segurança, anseio da sociedade, prestem atenção nesses termos, vamos defender a redução da maioridade penal, chega, precisamos defender, precisamos defender. E aí, só um parênteses, na história recente aqui, as propostas sobre a maioridade penal existem há muito tempo, mas elas tiveram a temperatura aumentada quando aconteceram episódios em que jovens foram mortos. Então, eu lembro que, não sei se foi ano passado ou retrasado, que um jovem morreu em São Paulo, entregando celular, tem a foto na frente do prédio, reaqueceu os projetos para a redução da maioridade penal, porte de arma em voos domésticos, a gente precisa combater ações criminosas, terroristas, que tem dentro do seu voo, hoje vai ter um terrorista lá e precisa ter o filho do Bolsonaro com uma arma lá dentro para conseguir nos proteger. Aqui, e eu não faço nenhuma crítica ao projeto em si, mas vejam o absurdo que chega à situação e percebam, aqui é um exemplo de como o discurso é poroso. O projeto de lei torna hediondo o crime contra a população LGBT, é para tornar hediondo o homicídio por questões de gênero, enfim, LGBT. Aqui, o discurso é autoritário dos dois lados, e eu não estou falando que isso não é uma preocupação, é uma preocupação, existem ameaças e devemos proteger a população LGBT, mas o mesmo discurso que foi utilizado por uma parlamentar de esquerda para criminalizar essa questão, discurso de emergência, e aí foi casuístico, porque foi logo depois do homicídio, aquela tragédia do travesti Dandara, no Ceará, que foi brutalmente assassinada, enfim, o mesmo discurso que foi utilizado pela deputada aqui, também foi utilizado pelos deputados da bancada da bala para criticar, e aí eles falam aqui, tem um deputado que fala, do capitão Augusto, não, isso aqui não, não podemos proteger o LGBT, tem que ser hediondo o crime contra policial, aí vem o delegado Eder Mauri e fala, não, tanta coisa ruim acontecendo, a gente precisa combater antes a corrupção, percebam que o discurso que pauta, e aí vejam como o discurso é poroso, e como ele serve para todos os lados, e aí está o perigo, é um discurso de emergência, de catástrofe, aqui eu vou me valer de uma pesquisa feita por um professor da PUC do Rio Grande do Sul, chamado Ricardo Glockner, num livro fantástico chamado Autoritarismo e Processo Penal, em que ele faz uma explicação histórica do que foi o pensamento autoritário brasileiro, lá no começo do século, e aí ele pontua as principais ideias, e vejam, pessoal, isso aqui foi o que era dito em 1920 e 1930, catástrofe, emergência, a emergência, ela está para os dois dados, então sempre tem desafio, o sistema criminal sempre é insuficiente, então o que a gente tem hoje não presta, e como que a gente tem hoje não presta, eu preciso aqui das dez medidas, porque é o novo, então eu vou legitimar o novo, e eu preciso fazer isso para ontem, porque a emergência é uma catástrofe, é para agora, é sempre uma crise, eu preciso fazer isso em nome da segurança, eu preciso fazer em nome da defesa da sociedade, eu preciso proteger a sociedade, eu preciso proteger o povo, isso aqui são características do pensamento autoritário, estou trazendo para hoje. Cientificismo, olha, é uma análise técnica, é uma análise aqui que foi feita por procuradores da República, por estudiosos, é uma análise de elite, porque é feita pela elite branca, é a elite que domina o pensamento científico, o discurso do nacionalismo, o Brasil está apodrecendo por causa da corrupção, o postinho de saúde não tem dinheiro, por que o político roubou, a gente precisa defender a nossa nação, o Brasil. Estou trazendo, estou repetindo o discurso que é de 1930, de 1940. E isso, e só um parênteses aqui, bem rápido, isso não vem de agora, esse discurso autoritário não vem agora, não vem no segundo semestre com as eleições, não vem das medidas contra a corrupção. Esse é um discurso que há longo tempo tem acontecido, eu vou voltar bastante no tempo para dar um exemplo para vocês, lei dos crimes hediondos, o assassinato lá da Daniela Pérez, foi exatamente o mesmo discurso, e vou falar mais, por que isso me importa tanto do ponto de vista científico, código penal e código de processo penal foram feitos nessa época autoritária, um ministro chamado Francisco Campos, que tinha um pensamento autoritário, era um cara brilhante, era um cara muito inteligente, mas ele tinha um pensamento autoritário, foi ele que, sob a batuta dele, que foram feitos esses dois códigos. Código penal hoje teve a parte geral reformada em 1984, mas a parte especial dos crimes é a mentalidade que, ali, do começo do século, e o código de processo penal, ele é todo inquisitorial, ele tem toda, a matriz dele é autoritária, porque, apesar das reformas pontuais, passa exatamente por esse, tem exatamente aquela mesma raiz ali de 1940. E aí, diante dessa produção, dessa tônica legislativa, surge uma ruptura, que é, a produção legislativa, que é casuística, que é autoritária, que é midiática, ela se choca com a velocidade da era digital. Os projetos de lei demoram para tramitar, são feitos a toque de baseada, o Fabrício pontuou vários aqui, que são feitos de maneira casuística, e elas rapidamente se tornam defasadas, porque elas não são amadurecidas, elas não são feitas sob uma necessidade científica, pública, elas são feitas sob uma necessidade casuística, e a internet está aí, a era digital está aí, está nos atropelando, está rodando, e isso vai se cada vez, se ensinando cada vez mais, e o resultado é uma ruptura, e são duas consequências que eu vejo sobre essa ruptura. Primeiro, o incremento da própria tônica autoritária, porque isso dá mais margem para discursos autoritários, e segundo, é uma indevida, e o que mais me preocupa, que eu queria chamar a atenção de vocês, indevida e ilegal flexibilização da interpretação jurídica. Incremento da tônica autoritária, vou passar rápido, porque o Fabrício, uma coincidência, a gente conheceu agora, mas o que ele falou, eu vou usar de exemplo aqui, criminalização de fake news, tem um dos PLs que torna a criminalização de fake news, crime contra segurança nacional, e o discurso é esse, olha só, a legislação está defasada, não considera o universo online, então a gente precisa, aqui do Legislativo, precisa acompanhar a internet, o WhatsApp, o Facebook, então vamos criminalizar, vamos tornar isso um crime de segurança nacional. Criminalização de compras online, não entregues ao comprador. Os crimes cibernéticos no Brasil, causa intenso prejuízo, a lei dos crimes que é a outra economia popular de 1951, as penas estão em cruzeiros, a gente precisa rever o acabolço, proteger o consumidor, salvar a guarda do consumidor, defesa, defesa da sociedade. O PL de aumento de pena de vilipena cadáver, que foi o caso lá do Cristiano Araújo, a divulgação das fotos dele. E aqui vem o que mais me preocupa, flexibilização da inspetração jurídica. Esse foi um caso do ano passado, divulgado, teve notícias, em que o sujeito foi preso por estupro virtual. O caso era o seguinte, ele teve um relacionamento, eu não sei os detalhes, mas é o que está nas notícias. Um homem teve um relacionamento com uma mulher, não sei por que motivo eles terminaram, ele tirou fotos dela dormindo, pelada, fotos íntimas, enfim. Depois que eles terminaram, ele ficou ameaçando-a de mandar nudes, mandar fotos peladas, se masturbando, enfim, chantageando-a. E ele foi enquadrado como estupro virtual. Gente, estupro, estupro, a definição de estupro, ela não passa por virtual. O crime de estupro, eu acho que todos, mesmo os que não têm um entendimento jurídico, conseguem entender que o estupro e a definição dele envolve uma relação carnal, a prática de um ato libidinoso, de uma pessoa com a outra, mediante violência ou grave ameaça. Não tem como ser estupro virtual. E sabe por que o delegado fez isso aqui nesse caso? Porque é o seguinte, extorsão não poderia ser, porque precisa de uma vantagem econômica, e o sujeito não estava pedindo dinheiro. A extorsão mediante sequestro. Eu sequestei sua mãe, me dá um milhão de reais. Essa é a extorsão. Então, vamos dar um gato, não dá para o cara não ser criminalizado por isso. Estupro virtual, o sujeito foi preso. E não é que saiu a notícia, o TJ do Pioí divulgou isso, institucionalmente. Olha que bom. E olha a tônica da notícia, a internet não é terra de ninguém. Isso tem que acabar com a prática, tem que servir de aleta para que novas vítimas que sofram abuso compareçam à delegacia. O juiz, o juiz que está lá para julgar, está fazendo papel de justiceiro, está fazendo função de segurança pública. Vão e denunciem. Já vou acabando aqui um minutinho. Flagrante digital, a flexibilização do processo penal. Flagrante é flagrante. Foi pego com a boca na botija ou não? Aqui o flagrante digital está basicamente o seguinte. Eu xinguei o Fabrício. Fiz textão no Face, xinguei o Fabrício. Aí tirei, paguei. Beleza. Só que aí vocês fizeram print screen e divulgaram para todo mundo. Enquanto estiver divulgando, continue em flagrante. Então, daqui a um ano, estiver no celular da Ana, eu vou ser preso em flagrante. Gente, flagrante não é isso. Se eu matar o Fabrício e enterrar ele hoje, isso for descoberto daqui a um ano, eu vou ser preso em flagrante? O goleiro Bruno, se encontrar o corpo da Elisa Muller, vai ser preso em flagrante? Não é. Eu estou fazendo esses exemplos para vocês entenderem como que se flexibiliza, e esse é um projeto de lei, flexibiliza conceitos de uma maneira brutal. Novos meios de provas digitais, as provas... E aí eu aprendi ontem aqui, Cloud Act, o Man in the Middle, vamos colocar um malware para puxar as informações aqui na comunicação e na internet. Gente, meio de prova tem que ser previsto em lei. Não pode ser flexibilizado ao sabor do casuísmo. Tudo isso é muito preocupante. E aí, como deve ser pensado, e finalizo. A minha preocupação é a seguinte, o panorama é muito negativo, é muito difícil. E eu acho que o alerta que eu gostaria de dar a você é o seguinte, o direito penal é um exercício, é o poder punitivo do Estado. E o processo penal é um instrumento de controle de poder. E, por isso, nós temos que prestar muita atenção. E por isso que a criminalização, o instrumento, a legislação penal não pode servir para resolver problemas na internet. Isso vai acabar se voltando contra nós. O Estado vai exercer um dos seus maiores poderes contra nós. E aqui, só um exemplo de como deve ser pensado. Esse é um projeto de lei que existe do Vadir Damus sobre estudo de impacto legislativo. É até uma ideia do professor Salo de Carvalho. Antes de fazer uma proposta de lei penal, ou processual penal, a gente tem que pensar na responsabilidade político-criminal. Qual o impacto que isso vai trazer? Qual o impacto em encarceramento? Qual o impacto de custo? Isso vai alterar o judiciário, a polícia ou não? Esse é um projeto de lei para que se implemente um estudo prévio a uma alteração penal. E não para que seja feito esse casuísmo e esse de sabor que vai surgindo e vai rodando. Bom, rapidamente, era isso que eu tinha a falar. Espero que a gente possa desenvolver de novo nos debates. Desculpa por estourar o prazo aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Foi muito, acho que, rica. Eu acho que também é um desafio não só trazer esse tema para as pessoas aqui presentes e as que estão acompanhando, mas tratar de uma forma como a gente brinca sem o juridiquê, sem ser de uma forma muito hermética. Então, acho que a sua perspectiva foi muito rica. E, para até mesmo dar continuidade na problematização da questão, eu passo a palavra para o Tavim Tagerino. Ele está representando aqui nesse debate o setor empresarial. Ele é da DTSC Advogados. O Davi, ele é pós-doutor pela Max Planck, da Alemanha, doutor e mestre em Direito Penal pela USP. Ele tem uma carreira bem sólida e longa nessa área. Ele é professor de Direito Penal na FGV e na UERJ, com livros e um engajamento nacional e internacional muito relevante. Obrigado por estar com a gente. Davi, te passo a palavra. Bom dia a todos e todas. Toda vez que eu fizer essa distinção de gênero, eu vou me lembrar do Marcelo Adnet imitando o Haddad. uma satisfação estar aqui, batendo um papo com vocês. Eu fiz questão de não fazer uma apresentação muito, digamos, acadêmica, estruturada, justamente porque, nesse painel, eu estou usando o chapéu do setor privado, um pouco da advocacia. o Fabrício mostrou ali com números que a solução preferida, a solução penal é a solução preferida pelo legislador para problemas de internet, ou condutas indesejáveis associadas à internet. E eu queria começar um pouco a conversa por esse ângulo. A experiência acumulada das ciências criminais é muito tranquila de que o direito penal é um péssimo solucionador de problemas sociais. Justamente, inclusive do ponto de vista teórico, da assim chamada política criminal, se defende há muito tempo que só se deve criminalizar, só se devem criminalizar aquelas condutas para as quais o Estado, ou antes mesmo do Estado, o controle social informal, não institucionalizado, não resolveu. Mas a prática legislativa, e eu vou falar, em particular, do Brasil, mostra o contrário. Que existe um rápido avanço, um rápido recurso às agendas criminalizadoras. No nosso âmbito, no âmbito da internet, a gente tem um exemplo muito singelo. Já por alguns, por muitos meses, mais de ano, o projeto do marco civil da internet vinha sendo maturado entre o Poder Executivo e o Legislativo. E o episódio do vazamento das fotos, dos nudes, da atriz Carolina Dickmann, precipitou uma rápida aprovação de um projeto de lei criminal, antes mesmo de um desenho civil, não penal, extra penal, da regulação das condutas na internet. E por que isso? E acho que esse ponto de partida é importante para a gente depois analisar a conveniência das propostas em si. Número um, porque existe um forte populismo penal. Quando o agente político propõe resolver problemas pela via do direito penal, ele, de certa forma, narcotiza a consciência coletiva de que agora vai resolver. Até agora não era sério, até agora não era problemático, até agora não dava cadeia, agora que dá cadeia, resolve. E são tantos e tantas, os contra-exemplos são tantos, vão pegar o mais evidente deles. Corrupção é crime desde das ordenações filipinas, desde das legislações reais de Portugal, com pena severa. A pena máxima de corrupção é 12 anos. Se o agente público receber a vantagem, vai para 15 anos. Então, nunca foi um problema de criminalização o combate à corrupção. Tráfico. Tráfico tem pena também de 5 a 15 anos, se a memória não me falha. Na máxima, a mínima é 5, com certeza. E a legislação do tráfico é crescentemente endurecida e não há nenhum avanço, nenhuma sinalização de redução do tráfico, da violência sinalizada ao tráfico, nada disso. Pelo contrário, nunca houve nenhum estudo empírico que mostrasse uma correlação mínima entre o aumento do poder punitivo e a diminuição daquela conduta indesejada. Agora, dar voto, dar apoio popular, sobretudo em tempos de crise, o candidato ou a candidata que se coloquem como salvador da pátria, como duro, agrega apoio em torno dessa pessoa. Uma segunda característica de... Isso explica, em grande parte, por que a agenda legislativa e executiva está tão sequestrada pelo poder punitivo. Mas eu já tentei mostrar um pouquinho de como isso sozinho não é uma boa ideia, porque isso não gera efeitos positivos, mas tem um grande potencial de gerar efeitos negativos. Porque as normas penais são sempre gerais. Ou seja, você tenta desenhar uma norma que abarque um sem número de condutas. E, uma vez que ela exista, ela existe, certamente, no futuro, alguém conseguirá encaixar uma conduta embaixo dessa norma que não estava prevista por quem a desenhou. Fake news, para mim, é um ótimo exemplo. Vamos criminalizar a fake news? Vamos. Vamos, porque é um absurdo de desinformação, etc. Eu garanto para vocês que, não importa como se desenhe o tipo penal, se criassem um tipo hoje, amanhã, quem dissesse que o Lula foi o melhor presidente do Brasil seria enquadrado em fake news. mas é uma opinião, Davi. Bom, mas se conseguiram criar o estupro virtual sem contato físico, a máquina que opera o direito penal é uma máquina profundamente irracional. Então, também por esse ângulo, a norma penal é desaconselhável, porque você apoia a norma naquele inimigo que você está projetando hoje. mas inimigo é uma questão definitorial, amanhã é você, é uma questão de ângulo, é uma questão de quem está combatendo o quê. Então, essa história de cidadão de bem inverto, cidadão de mal é um lombrosanismo velhíssimo, que não funciona, que não tem nenhum amparo empírico, chegando à questão mais propriamente prática. eu já mostrei um pouco, digamos, filosoficamente de por que apostar no direito penal para resolver as condutas da internet não é um caminho profícuo, ele tende a não ser efetivo. Agora eu vou dar alguns exemplos estruturais ou, digamos, de sistema. O nosso modelo de investigação é marcadamente cartorial. O que isso quer dizer? Os investigadores, em sua maioria, isso é mais forte ainda no âmbito estadual, ficam sentados nas suas mesas, esperando as informações virem, mediante ofício, interceptação telefônica, etc. Então, aquela coisa bonita do campo, da campana que a gente vê em filme, ela é basicamente em filme. Claro, tem sempre um outro exemplo, de novo, midiático, etc., que requer uma atenção especial, mas o sujeito fica lá sentado no cartório. Dois. O investimento em inteligência e capacitação dos agentes, digamos, de law enforcement, como se fala em inglês, é zero, é baixíssimo. Então, os escrivães, os investigadores que são quem tocam a vida de uma delegacia, sobretudo nas grandes cidades, você tem lá um delegado e nessa delegacia você tem 500, 600, 700 inquéritos. De modo que os escrivães têm um poder enorme na condução daqueles inquéritos. Escrivães esses que não precisam ter nível superior, não precisam ter formação jurídica. Então, quem efetivamente movimenta na máquina é alguém não tecnicamente formado. Então, este é um outro ângulo pelo qual os projetos de lei, na minha opinião, fariam sentido do ponto de vista de enforcement de problemas de internet, são de estrutura, de capacitação desses agentes, intelectual, de compreensão e de estrutura física mesmo, de estrutura investigativa. A Alemanha aprovou recentemente uma legislação polêmica, a gente poderia discutir a palavra também fugindo aqui, a conveniência dessa lei, mas, em vez de ficar lá sentado o policial alemão pedindo, oficiando todos os aplicativos e empresas de internet deu o poder de infectar o terminal do investigado com um spyware, com um software espião, e reproduzir tudo o que ele está fazendo. A gente tem um problema de privacidade, etc., mas isso é mais efetivo do que ficar brigando contra a evolução tecnológica. Nos Estados Unidos, já houve mais de um artigo em grandes veículos, mostrando a dificuldade de compreensão do judiciário na resolução de problemas na internet. A dificuldade de compreensão técnica do juiz, etc., e como os próprios advogados, claro, o advogado, o juiz, o promotor, vieram de uma mesma escola de direito em que não se aprendeu tecnologia, em que não se aprenderam esses novos recursos. e aí a dificuldade de dialogar não é por uma fé, nada disso, é por um gap, um déficit de formação, etc. Então, se no âmbito dos tribunais nos Estados Unidos existe essa dificuldade, vamos reproduzir isso para a nossa realidade de law enforcement. pensa ali na polícia civil dos Estados, com déficit salarial enorme, com a carreira totalmente desestruturada, em que muitos lugares ainda têm impressora matricial. Acho que alguns de vocês nunca viram uma impressora matricial funcionando. Então, essas seriam as contribuições que eu faria aqui. Apostar na legislação penal é simbólico, pode dar um quentinho no coração, mas não resolve. Dois, tende a se voltar contra o cidadão comum, aquela velha história do George Orwell, quem quer abrir mão da segurança para ter liberdade acaba ficando sem os dois. E, do ponto de vista operacional, é totalmente irreal desenhar um software absolutamente desconsiderando o hardware que a gente tem disponível hoje. Obrigado. Obrigada, Davi. Eu diria que as duas abordagens foram ricas e bem ilustrativas sobre as três, principalmente a partida do Fabrício, como que o ordenamento jurídico, como que o sistema criminal está lidando com essas questões e a importância, eu destacaria, da gente ter estudos empíricos, avaliação de impacto e iniciativas desse tipo para promover instrumentos de fato que tenham alguma eficiência, algum impacto concreto nos direitos, nas garantias que a gente está lidando. Só para deixar um lembrete, vocês que estão presentes e quem está acompanhando a gente remotamente, fiquem à vontade para enviarem suas questões. Podem usar o aplicativo Minha Agenda, acessando o portal do fórum, tem o campo para se identificar, mas é opcional, se vocês quiserem fazer perguntas anônimas também. E a gente vai receber essas perguntas, o pessoal aqui que está apoiando, até o começo da discussão. Então, sintam-se à vontade, isso vai mobilizar o nosso debate e é importante para a gente também. Agora, eu aproveito e passo a palavra para a Natália. Ela está aqui representando no artigo 19. A Natália é consultora no artigo 19 em temas relacionados à liberdade de expressão na internet, é advogada no Pereiro Neto Macedo na área de mídia, tecnologia e propriedade intelectual, possui graduação em direito pela PUC, em São Paulo, é mestre pela FGV e faz doutorado na USP. Então, se quiser, Natália, acrescentar mais alguma informação, te passo a palavra e agradeço a presença de estar aqui com a gente debatendo esse tema. Muito obrigada, Ana. Eu queria cumprimentar todos os presentes aqui na mesa, todas e todos. Gostei muito da ressalva feita, inclusive gostaria de parabenizar a coordenação pela quantidade de mulheres nas mesas que eu tenho acompanhado. Bom, como a Ana já bem falou, eu estou aqui representando o artigo 19. Então, apesar de eu ter aqui os adesivos do meu computador, eu também sou uma outsider, não sou do direito penal, sou aqui uma defensora da liberdade de expressão, representando a organização do artigo 19. Bom, a minha fala aqui, então, não será uma fala focada no direito penal, mas sim em como a legislação exigente já promove um punitivismo e como as novas propostas também acabam reforçando esse punitivismo que já é aplicado para os movimentos sociais e comunicadores. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma divulgação pessoal e da artigo 19. A gente vai lançar aqui em breve um livro sobre teses jurídicas favoráveis à liberdade de expressão na internet. Ela não é focada em temas penais, mas, por outro lado, ela acaba mostrando muito soluções alternativas e que dariam conta de atender às demandas que são reclamadas, que são buscadas via a jurisdição penal. Então, a gente trata, o foco é na responsabilidade civil de provedores, tanto remoção de conteúdo de calúnia, injúria em geral, mas também propriedade intelectual e revenge porn. Bom, eu parto, então, do pressuposto. Concordo com os meus companheiros de mesa de que a legislação penal não é adequada, inclusive, ela é bastante inefetiva e desproporcional. Por que ela é desproporcional? Porque você acaba, eventualmente, encarcerando ou dando penas criminais para pessoas que, simplesmente, eventualmente, estão manifestando o posicionamento delas. E existe também uma legislação vigente, então, não seria necessário impor novas regras criminais para conter determinados tipos de conduta na legislação. Então, por exemplo, tem a Lei de Combate à Pornografia Infantil na internet de 2008, que incluiu todo um aparato legal que dê conta desse tipo específico de crime e que é um crime que acaba tocando muito o interesse social. Tem a Lei Carolina Digma, que já foi tratada aqui pelos meus colegas de mesa, que foi aprovada a toque de caixa, que tem críticas severas ao seu conteúdo, mas que é uma legislação que dá conta de crimes virtuais. E depois tem também, enfim, entre outras normas que poderiam ser aplicáveis aos crimes e condutas ilícitas cometidas na internet, tem o marco civil da internet. O marco da internet é absolutamente relevante nesse cenário de encontrar soluções para crimes ilícitos praticados na internet, porque ele prevê, então, direitos e obrigações do uso da internet no Brasil. Ele parte do pressuposto da liberdade de expressão, então, o enforcement legislativo tem que partir de um pressuposto de que o direito à informação, o direito de manifestar em público, enfim, a liberdade de expressão, ela perpassa o uso da internet. E, além disso, tem um ponto que é relevante, diversos pontos relevantes com certeza, mas tem um ponto que, para o tema da mesa, acaba sendo bastante relevante, que é o fornecimento de IP mediante autorização judicial. Esse é um ponto que foi muito criticado pelas organizações de sociedade civil, mas que foi uma alternativa mediada aí para você conseguir, de alguma forma, combater crimes na internet sem necessariamente permitir uma caça às bruxas por autoridades policiais ou pelo Ministério Público, eventualmente, de simplesmente começar a solicitar o fornecimento de IP para depois entrar com ações, sejam criminais ou cíveis, contra indivíduos. Só para exemplificar, por exemplo, temos a ciência de que o Dória, o ex-prefeito de São Paulo, ele tinha contratado advogados particulares para entrar com ações contra provedores de internet, justamente para obter o IP de alguns usuários que, anonimamente, faziam críticas à sua gestão, e depois conseguiram, em muitos casos, conseguiram acesso à ICP e depois solicitaram indenizações altíssimas contra essas pessoas que tinham feito críticas à sua gestão. E lembrando também que, enfim, pessoas públicas, especialmente pessoas políticas, elas estão sujeitas ao maior escrutínio público. Então, você permitir o judiciário, que tem feito isso com frequência, tem pesquisas no Internet Lab, por exemplo, que mostram que o judiciário tende a conceder indenizações, a conceder punições quando se ofende indivíduos, sejam eles públicos ou não, mas é especialmente grave quando o indivíduo é público, porque o indivíduo público está mais sujeito ao escrutínio público. Bom, então, aqui, a partir de agora, a minha fala, vou falar, então, sobre a aplicação abusiva das leis existentes e, em seguida, vou falar um pouco, assim como os meus colegas já falaram, sobre ataques de liberdade de expressão promovidos pelos projetos de lei que estão em trâmite no Congresso Nacional. Bom, o artigo 19, como você mencionou, ela defende a liberdade de expressão e ela atuou junto a alguns casos em que pessoas públicas ou pessoas com grande poderio econômico entraram no judiciário ou fizeram algum tipo de perseguição econômica ou, inclusive, impedindo manifestações políticas de indivíduos que, eventualmente, tivessem feito alguma crítica ou alguma sátira, e tal. Então, por exemplo, tem o caso Christian Goetz, que acho que esse é o caso mais paradigmático pela sentença dada e pelos recursos indeferidos do Christian, mas, basicamente, ele fez uma crônica literária sobre práticas coronelistas no Nordeste em que ele falava os jagunços das leis. E o vice-presidente do Tribunal de Justiça da região, do Estado, ele entrou com uma ação contra o Christian Goetz pedindo criminal, na verdade, uma ação criminal e uma ação pedindo indenização. A indenização foi deferida em R$ 25 mil e ele foi sentenciado criminalmente e, mesmo após os diversos recursos, ele seguiu tendo uma pena criminal e a pena cível. o que é particularmente em R$ 211, que ele estaria criticando o poder público, então, eventualmente, ele não tinha identificado quem era a pessoa e essa pessoa era alguém pública. Então, não é proporcional o tipo de pena que foi atribuído para ele. O outro caso, por exemplo, é do Ricardo Fraga. Ele tinha um movimento, o outro lado do muro, em que ele fazia intervenções lúdicas e que, no final das contas, por conta das intervenções lúdicas sobre o direito à cidade, sobre o gozo da cidade, que cidade queremos, acabou se descobrindo que um dos prédios em que ele estava questionando as pessoas que participavam daquele movimento lúdico descobriu-se que havia, eventualmente, um esquema de corrupção ou algum crime praticado e isso acabou saindo na mídia e a construtora, enfim, quem estaria envolvido na construção daquele empreendimento imobiliário, entrou com uma ação contra o Ricardo Fraga. Enfim, uma nova tentativa. Nesse caso, é interessante, que eles pediram para ele não poder fazer manifestações públicas sobre esse empreendimento e não poder passar perto desse empreendimento. E foi definido em primeira instância, foi definido em segunda instância, a pena foi reduzida, então, o perímetro que ele não poderia percorrer foi reduzido, mas, ainda assim, ele teve o direito dele de liberdade de manifestação e de reunião absolutamente restringido. E depois tem um último caso, que é das empreiteiras de Recife, que, basicamente, um artista fez uma sátira, então, em que você tinha rolos compressores nos pés dos empreendedores e, em cima, na cabeça, você teria a marca daquelas empresas que teriam desempenhado determinado empreendimento econômico. E as empresas se sentiram prejudicadas, entraram com uma ação solicitando, dizendo que teriam ofendido a marca. Nesse caso, felizmente, a ação foi indeferida, mas, enfim, só mostrando como o nosso aparato legal, inclusive, nosso judiciário, ele é muito tendente e tem permitido a repressão da liberdade de expressão. Além disso, a nossa legislação e, enfim, práticas recentes têm sido muito a pró da segurança pública. a gente vê em algumas manifestações, polícias militares usando filmadoras para identificar manifestantes e depois conseguir entrar com procedimento contra possíveis black blocs ou por práticas de vandalismo. Tem outra prática que é particularmente perigosa, que são as chamadas de rondas virtuais. Então, o que policiais fazem? Eles entram em sites, por exemplo, manifestação, ele não. Vamos ver quem está apoiando, vamos ver quem está se manifestando, eles fazem alguns tipos de seleção, a partir dali vai-se atrás de algumas pessoas e inicia-se uma investigação criminal. Então, isso para mostrar que a nossa legislação já dá conta e acaba reprimindo muito a liberdade de expressão, motivo pelo qual não seria necessária a aprovação de novos projetos de lei. Sobre as propostas normativas, o meu tempo está acabando, mas é até bom que os meus colegas que me precederam já falaram bastante sobre as propostas normativas, mas, enfim, mostrando que o NICBR fez uma pesquisa em 2016, mostrando que, desde a aprovação do marco do serviço da internet, tiveram, duplicou, triplicou a quantidade de projetos de lei sobre a internet e 30% desses seriam punitivos. Ou eles acabariam punitivos no sentido criminal mesmo, ou eles acabariam jogando para os provedores de internet uma responsabilidade por controle de conteúdo que é publicado, o que, enfim, é particularmente complicado porque a gente não sabe qual é o critério utilizado por esses provedores de internet, somente os privados realizando fiscalização da internet, então o direito à informação acaba sendo restringido. Aqui são alguns exemplos de propostas normativas, mas, como os meus colegas já trataram com bastante cuidado, eu não vou passar por eles. mas, enfim, eu queria terminar a minha fala falando da desnecessidade dessas novas propostas normativas, especificamente as criminais, porque elas não observam padrões internacionais, elas são desproporcionais ao fim almejado, elas acabam limitando a liberdade de expressão. O nosso marco civil da internet, que é uma lei que é aplaudida internacionalmente, ela tem dispositivos que atendem e coordenam o uso da internet no Brasil, então seja, por exemplo, o artigo 19, que faz um safe hardware para os nossos provedores de internet, aí tem também o dispositivo sobre fornecimento de IP. Então, eu encerro minha fala assim. Obrigada, Natália. Eu acho que, a partir dessas diferentes perspectivas de pessoas com diferentes atuações e diferentes formações, também se a gente pode dizer assim, pensando sobre esse mesmo assunto. E acho que a gente pode destacar como desafio essa relação entre casos de grande repercussão ou de um clamor social, a questão dos reais impactos dessas alterações legislativas ou da criação de novos instrumentos e os riscos, muitos riscos vinculados a essas possíveis transformações. Eu acho que agora a gente pode, não vou me estender muito em relação ao tempo e à explanação, para a gente ter espaço para debate e eu faço até um convite para a Natália, que como ela ficou com um tempo um pouco mais curto de fala, se você quiser, ao longo de alguma resposta, trazer alguma informação ou alguma ideia que possivelmente aí ficou corrido, fique à vontade, por favor. E o pessoal vai me ajudar com as questões que foram enviadas pela minha agenda, pelo aplicativo, e quem aqui presente desejar fazer as intervenções e as perguntas, eu peço que se dirija para o microfone, se apresente, nome, instituição, e aí a gente pode dar início ao debate. Obrigada. Nós temos três questões, acho que a gente pode ir revezando, você fala uma, eu falo uma aqui. Bom dia a todos, primeiro, parabenizar pelo painel que trouxe perspectivas muito interessantes, meu nome é Luísa, eu sou do Instituto de Referência à Internet e Sociedade, é um instituto de pesquisa, e a gente tem lançado olhar sobre esses projetos de lei de criminalização da internet e a minha pergunta é para o Fabrício, que também fez esse trabalho de mapear os projetos de lei. A gente encontra, especialmente em matéria penal, parece que dois extremos, o muito generalista, que vai aí contra a legalidade, que é tão cara a técnica legislativa no direito penal, ou o muito específico ao ponto de citar plataformas para criminalizar uma conduta e que, então, não atenderiam à evolução da tecnologia, que é muito mais veloz, como já foi dito aqui, do que o processo democrático de, enfim, lei, de fazer as leis. Então, a minha pergunta é qual seria a melhor técnica legislativa na eventualidade de uma necessidade, que também é algo a ser problematizado, de uma norma penal envolvendo a internet? Enfim, como seria a melhor técnica legislativa? Obrigada. As perguntas foram anônimas e uma... Na verdade, são duas. Parabéns pela mesa. Queria fazer duas perguntas. A primeira é geral. Se a via punitiva não tem reduzido os casos de crime pela internet, pelo contrário, ela tem sido aplicada de forma abusiva, o que poderia ser feito para combater esses crimes? E, para a Natália, o que fazer nessas situações em que há uma aplicação abusiva da legislação? A quem recorrer? Bom, respondendo a questão da... Pergunta? Bom dia. Tudo joia? Jorge Fonseca, da Universidade de Pernambuco. Eu sou ligado tanto à academia como à indústria. E a minha pergunta, qualquer um pode responder, mas foi mais pela fala do Fernando Gardinale. Falou muito da... Até a pergunta anterior aqui da evolução, da aceleração do crescimento tecnológico, ou seja, a computação muito na frente do direito. E, quando a gente trabalha muito em crime digitais e etc., computação forense, a gente tem esse negócio que a ciência da computação e a ciência do direito deveriam ser indissociáveis. É possível, na opinião de vocês, a gente fazer com que o direito ande próximo da computação, ou isso é uma coisa utópica? A computação sempre vai, de fato, ditar o ritmo do mundo. Aí eu só vou finalizar, porque aí abre espaço para outras. Foi para a Natália. Natália, se eu disser que você no fórum da internet palestrou de forma que atentou contra a honra de uma autoridade e isso divulgar em massa nas redes sociais, estaria cometendo crime de difamação contra você ou seria uma crítica baseada na liberdade de expressão? Acho que a gente pode fazer uma rodada de respostas, comentários, e eu deixo os convidados da mesa à vontade para endereçarem o que se sentiria à vontade ou motivados para... E quem tiver aqui presencialmente mais questões, a gente faz uma nova rodada logo em seguida. Fiquem à vontade, por favor. Eu vou tentar responder a questão da Luísa. Eu acho que, na verdade, se a conduta que está se querendo tipificar não é ela própria suficiente para que se tenha a precisão que o direito penal exige de modificação, então, essa atividade não deve ser nem tentada em primeiro lugar. E isso que você falou é realmente muito claro. Existem, por exemplo, tem um projeto de lei que estabelece uma série de limitações para a coleta de dados de crianças e adolescentes. E ele tem quatro artigos muito extensos, com diversas proibições, com diversas condições, etc. E, depois desses quatro artigos, existe um outro artigo que estabelece que desatender todo aquele sistema que foi determinado em quatro artigos muito extensos, amplos, de qualquer forma, consiste em crime. Então, você imagina o quão aberto é esse crime de desatender aqueles quatro artigos da forma que for. Ou seja, não se tem aí uma conduta clara que se quer penalizar. E, de outra forma, se a conduta é tão específica que praticamente se generaliza um caso concreto unicamente, também a ocasião não é propícia para se tentar utilizar a tipificação penal como tratamento legislativo para aquele problema representado na situação. Como é o caso desse, por exemplo, da divulgação de dados. As pessoas estavam pensando nos sites que forneciam o CPF quando você colocava o nome. É isso. Então, quando eles colocam dados lá, eles estão pensando que é o CPF que você fornece depois que eu te dou o nome. Você generalizar isso num tipo penal em que você vai falar de dados e informações pessoais, como o Davi bem observou, vai gerar problemas futuros porque aquilo eventualmente vai ser usado num sentido diferente do que se pensou na hora de se tipificar em primeiro lugar. então, eu acho que o problema não é exatamente da técnica penal, o problema é das situações que estão querendo se tratar legislativamente com matéria penal, não serem propícias para esse tratamento. é o como prevenir, então, se o penal não funciona, como prevenir? A resposta é, para todo problema complexo existe uma resposta simples, rápida, barata e errada. como é que eu consigo prevenir ao mesmo tempo phishing, furto de conteúdo dentro de terminais, fake news, revenge porn, não tem como. São eventos da vida muito diferentes, não tem como criar uma política de prevenção igual para homicídio, estupro, furto, crime ambiental, evasão de divisas. Tudo isso tem o nome crime, mas ele é um nome empiricamente esvaziado, o crime é só um rótulo, é só uma escolha legislativa de como endereçar. Então, a minha resposta é como prevenir? Depende. Fake news, a gente já ouviu algumas ideias aqui, que os provedores, seja de conexão, seja de conteúdo, apareça lá uma janelinha, você tem certeza que você quer encaminhar esse conteúdo? Isso já reduziria a possibilidade de, ou desencorajaria uma parte disso. Agora, uma parte da resposta é muito frustrante. A gente previne esse fake news, por exemplo, aumentando a capacidade crítica das pessoas em ler notícias. Como é que você faz isso? Com educação de qualidade. Aí dá aquela frustração, aquela, não vem com esse papo. De novo, problemas complexos, tem respostas complexas, que, às vezes, são de longo prazo mesmo. Bom, para a segunda pergunta, acho que eu não tenho muita dificuldade na resposta, claramente, eu exercito a minha liberdade de expressão, mas, para além disso, é uma exemplificação muito boa do que eu estava relatando. Então, realmente, acho que não tem dificuldade aí. Em relação à primeira pergunta, bom, os casos de abuso, de fato, são difíceis de lidar. Então, acho que é mais do que o que fazer nesses casos de abuso. Então, por exemplo, quando você já terminou todos os graus recursais e a pessoa segue condenada criminalmente por ter feito uma sátira em que ela não identifica alguém, bom, a gente pode, eventualmente, recorrer para algum organismo internacional, podemos, mas acho que mais importante do que isso são as práticas de advocacia e de conscientização. Então, a gente fazer cursos, promover divulgação de conteúdo, fazer críticas e alcançar os diversos nichos sociais que, eventualmente, não tenham o mesmo tipo de percepção, ou, enfim, é isso. Alguém quer comentar a pergunta? Eu esqueci o seu nome, desculpe, do Jorge, sobre... Quer deixar ela fazer a pergunta primeiro, aí depois eu começo falando de uma vez? Pode ser. Só para não ficar muito em pé. Bom dia, meu nome é Ariane, sou de Alagoas, sou advogada, trago a pergunta para a mesa, mas acho que endereço mais à Natália. Considerando essa ascensão, na verdade, sempre existiu, mas essa intensificação dos discursos de ódio, autoritaristas, está mediaticamente na moda se comportar dessa maneira, e pela tendência brasileira de legislar por demanda, por situações muito pontuais. você imagina que o prognóstico para o futuro brasileiro seria deixar passar novas legislações que criminalizassem a participação da imprensa, que limitassem o direito à liberdade de expressão, criminalizando aquilo que já é um direito consolidado de criticar, muitas vezes, as estruturas de poder. Então, assim, devolvo para vocês. E fiquem à vontade para comentar sobre. Eu vou ser bem rápida. Criminalização da imprensa. Bom, acho que nos últimos meses a gente tem sentido e tem visto, de fato, jornalistas e redes e jornais, enfim, sendo atacados, seja por ações judiciais, seja por ataques físicos, efetivamente. Então, o prognóstico enfim, vou exercer a minha liberdade de expressão aqui de dizer que, de fato, o prognóstico não é muito favorável e de que, de fato, há uma tendência pelas notícias de que o legislativo passe a empreender mais projetos de lei que sejam criminalizadores e restritivos de liberdade de expressão. sim. Bom, posso fazer um apanhado aqui, Ana? E aí eu vou chegar na resposta de Jorge e talvez seja o meu ponto final aqui. Bom, você falou, Ariane, do discurso autoritário. Eu queria só fazer uma ressalva e aí eu volto àquele slide que eu falei lá da notícia do caso da Dandara. O discurso autoritário é muito poroso e ele serve para qualquer um. Esse é o perigo do discurso autoritário. O discurso autoritário está aqui é como se ele estivesse brotando do chão e a gente não percebe. Está aqui, está brotando, está entrando pelas minhas pernas aqui e eu não estou vendo, eu não estou percebendo. E qualquer lado consegue usar. E por isso ele é errado. Por isso, e aí vou meter o bedelho na sua pergunta e na resposta dela, mas o meu prognóstico é bem pessimista por esse motivo. E esse discurso autoritário vem há muito tempo. Ressalta. E aí, qual que eu acho que mensagem eu gostaria de transmitir aqui a vocês? Aí eu passo para a pergunta para a Luísa. Qual a melhor técnica legislativa para uma norma penal envolvendo a internet? Vamos pensar o seguinte, qual a melhor técnica legislativa para uma norma penal? O que é norma penal? O que é norma de processo penal? O que é direito penal? O que é processo penal? É exercício de poder. É o poder do Estado sobre nós. E aí, o que o Davi falou, uma hora é a corrupção, vira o ano, acontece alguma coisa na internet, vai ter o novo caso, teve o caso Marcela Temer, vai ter o caso, sei lá, Michele Bolsonaro vai divulgar fotos, vai ter um ataque hacker no Ministério da Segurança, vai vir o general Heleno falando, meu Deus, o problema agora é a internet, vai ser um foco. E aí, de novo, o discurso é poroso, ele é facilmente manipulável. Então, qual a melhor técnica legislativa para a norma penal envolvendo a internet? Não, é para a norma penal. E a gente tem que ter consciência do que é uma norma penal, o que é o exercício de poder, e que a lei está justamente para controlar esse poder, porque senão o rolo compressor será passado em cima de nós, qualquer um de nós. Existe uma bola da vez hoje, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser vocês. Então, o estudo para a técnica legislativa penal é imprescindível que se pense o impacto da alteração penal. Não adianta o casuísmo, o casuísmo de nada serve, o casuísmo de nada serve. Você pensar o pequeno para ir para o macro, não adianta. Só para trazer uma ideia para vocês, o Chile reformou o código de processo penal dele há alguns anos, 2010, mais ou menos. Os caras fizeram um estudo, guardaram as devidas proporções de proporção de tamanho de Estado, etc. Mas, até que o código de processo penal deles, primeiro, foi feito com base em estudos científicos, dos mais altos, dos melhores estudiosos chilenos, contribuições de fora, e foi baseado em estudos de impacto. Como é que essa alteração aqui vai alterar o nosso judiciário? Como é que essa alteração aqui vai alterar a nossa investigação? Qual o impacto financeiro disso? Se a gente fizer essa alteração, a gente vai conseguir, o orçamento do país vai suportar? E aí, depois de promulgado o código de processo penal, foram feitos estudos para implementação ao longo do tempo. Então, começou pelos estados mais afastados, até chegar em Santiago, demorou um ano, porque imprevia uma mudança totalmente radical. Guardadas as devidas proporções, porque a gente está falando de um código e um país menor, e aqui a gente está pensando em criminalização de condutas, etc., mas eu quero transmitir essa ideia para vocês. Não é brincadeira, não é algo fácil. E essa ideia de responsabilidade política, criminal, sobre a propositura de uma lei, do estudo de impacto legislativo, é algo que não existe na Câmara hoje. Eu participei pelo IBCCrim, acompanhei pelo IBCCrim, continuo acompanhando a proposta de código de processo penal lá, nós fizemos pelo IBCCrim um anteprojeto, e a discussão passa longe disso, a discussão envolve disputa de órgãos de classe. A gente pensava, vamos suprimir o indiciamento, que é uma figura que o delegado pode fazer, não, isso vai desagradar os delegados. O juiz tem que ficar distante das partes, ele tem que ficar o mais imparcial possível. Não, mas a AJUF está fazendo o lobby ali, não vai aceitar isso. Percebam os interesses que estão por trás. E aí, eu acho que a gente precisa pensar primeiro a norma penal, e processual penal, mas a norma penal envolvendo o que ela envolver. Aqui a gente está na internet, e para mim, o exemplo de internet é muito sintomático. Daí eu finalizo com a pergunta do Jorge. é possível que o direito ande próximo com a ciência da computação? É possível, é possível. Mas, eu acho que existe um custo, e é um custo democrático. E é um custo democrático que serve para nos proteger, para a gente possa ter os bônus da democracia. O custo é o seguinte, o direito não vai estar para e passo com a ciência da computação, ele não vai estar na mesma velocidade da era digital. E a gente tem que suportar os custos disso. Então, daqui a pouco, teve o estupro virtual, daqui a pouco vai ter delegado, promotor, pedindo instalação de spyware com base em interceptação telefônica. Faz por analogia, e vamos grampear o cara. Gente, não pode. A lei é garantia. A forma é garantia para a gente. Não pode. Mas, e aí, eu não vou conseguir investigar? Vai ter que investigar de outro jeito. Levanta a bunda da cadeira, vai fazer campana, tem todas as outras maneiras. Pô, mas é um custo, etc., vai ficar defasado, tal. É, vai. Mas é o custo que nós temos que suportar, e toda a sociedade tem que suportar, para que as nossas garantias, nossos direitos possam ser respeitados. Então, eu acho que pode andar, tem que andar junto, o direito tem que acompanhar a evolução tecnológica, sim, mas o direito não pode sucumbir à evolução tecnológica. e sucumbir à evolução tecnológica, a gente vai assumir um custo que vai gerar prejuízos para nós amanhã. Essa é a minha opinião. Eu vou passar a palavra agora para o pessoal da mesa para compartilhar mais uma questão que chegou. E, aproveitando, logo em seguida, eu convido os membros da mesa para finalizarem a sua fala, fazerem as ponderações finais, inclusive você, Cris, se você tiver alguma observação, fique à vontade, está bom? Passo a palavra para vocês. Bom, pessoal, temos uma última participação aqui, que chegou via aplicativo. Então, ela é direcionada para a mesa, então, a gente pede que os painelistas, ao responderem, já façam junto das suas considerações finais, porque a gente já acabou atingindo o limite de tempo do próprio workshop, então, vai servir mesmo para a gente fazer uma avaliação final. Bom, o comentário é o seguinte. Sobre o projeto Escola Sem Partido, uma discussão sobre a sua suposta doutrinação esquerdista que acontece nas escolas públicas incentivou a professora e recém-eleita deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, do PSL de Santa Catarina, a criar um canal anônimo de denúncias. Ela pediu que os estudantes filmem e gravem os professores em sala de aula e se forem feitas queixos políticos partidários em virtude da vitória do presidente Jair Bolsonaro. Porém, foi feita uma denúncia nesse mesmo canal, denunciando um campagnolo por dar aulas usando uma camiseta com propaganda político-partidária do presidente eleito, o que nos traz evidências que o ataque não é a doutrinação nas escolas, mas sim para silenciar professores que não tenham as mesmas opiniões políticas que a deputada estadual. O que pode ser feito para evitar esse tipo de ataque à liberdade de expressão do professor em sala de aula? Um direito que é garantido pela Constituição Federal de 1988, direcionada à mesa. Então, eu peço que os participantes, ao responderem, façam já suas considerações finais. Tudo bem? Não sei se tem uma resposta muito fácil, não. Definitivamente, nós perdemos a capacidade de conversar. A capacidade de debater foi absolutamente para o ralo na sociedade brasileira. Acho que, em parte, a lógica punitiva ajudou muito isso, em que as coisas são colocadas no debate público como preto ou branco. Nós não lidamos bem com o cinza, com as conversas, com os meios do caminho, com... Acho que a academia tem um papel péssimo nesse sentido, briga de egos, a turma de um lado, a turma de outro, as pessoas não se conversam. Por que estou dizendo isso? Porque a escola, o abandono do discurso público quanto à educação, propiciou essa bobagem que é escola sem partido, porque, no fundo, a escola sem o meu partido ou só com o meu partido, em que a escola, pelos dirigentes em geral, é considerada como quase uma cadeia de criança, no sentido de que bota essa molecada lá para não dar problema, não fazer problema na rua. Se vai ter merenda, se vai ter escola, se vai ter roupa, se vai ter professor capacitado, isso é outro problema. Mas a molecada está lá, não está na rua, não está cometendo crime, então, maravilha. Ou seja, eu sou filho de professores, tanto meu pai quanto minha mãe são professores da rede pública e eu passei a vida inteira ouvindo o baixíssimo grau de participação dos pais na vida dos filhos. E nem sempre com um tom crítico, porque também meus pais reconheciam que a maioria daqueles pais estavam deslocando-se longamente para trabalhar e não conseguiam se envolver naquilo ali, naquele ambiente. Então, esse ambiente é absolutamente segregado, seja pelos dirigentes, seja pela família, seja pela comunidade, de repente virou esse lugar místico em que tem mamadeiras com falos, kit gay e doutrinação marxista. Em resumo, nós abandonamos o diálogo sobre a educação pública porque isso era um problema de pobre, isso era um problema menos importante, um problema quase de simplesmente segregação daquelas crianças, e o resultado é que criamos esse ambiente absolutamente cego e surdo. Então, a minha proposta é lembrar a todos, retomar a importância de que educação não é simplesmente a transmissão de conteúdos. Educar é capacitar o sujeito a uma vida em sociedade, uma sociedade que muda, que tem internet, que tem evolução tecnológica e que, mais do que saber a fórmula de Bhaskara, eu mesmo já esqueci, o aluno tem que saber, a formação tem que ser sobre o agir cidadão, sobre quais são os... dar os instrumentos para que o sujeito possa, diante de novos desafios, encontrar novas soluções. E, para isso, o debate crítico é fundamental. Eu sou muito, 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 muito cético sobre a possibilidade de doutrinação. Eu fui introduzido ao direito penal por um desembargador ultra-punitivista que se orgulhava de ter um cachorro chamado Montezuma, que fazia troça dos advogados, que se orgulhava dos aumentos de pena e não deu certo. Absolutamente não deu certo. Então, esse discurso, além do quê? do medo da doutrinação, aposta na ignorância e na subserviência das pessoas. Então, por vários motivos, eu não consigo subscrever nenhuma linha dessa ideia, e a resposta é debate, debate, conversa, crítica, retomada do espaço crítico, retomada do debate. E precisamos parar, isso é uma autocrítica também de alguns grupos de que eu faço parte, do discurso nós versus eles. é tempo de todo mundo se ouvir, encontrar os pontos de conexão, de contato e avançar na pauta civilizatória. Bom, eu também concordo com muito disso que o Davi acabou de colocar, e eu acho que em diversos pontos aqui ficou claro que existem certas garantias, certos direitos, cuja função é evitar que a gente chegue a situações de fato em que o ataque a esses direitos possam ser utilizados, tanto para um lado quanto para o outro. Esse caso da escola sem partido talvez represente um pouco essa questão de um ataque a uma garantia, a um direito fundamental, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, quando atacada, num primeiro momento, pode parecer que vai servir a tais e quais interesses, mas, em um momento posterior, ela vai servir a interesses opostos. E a situação que quer se evitar é justamente a possibilidade de se utilizar a restrição de uma garantia, que é a liberdade de expressão, para servir a uma posição específica. A liberdade de expressão não tem olhos, não tem ouvidos para saber qual é o tipo de expressão que está sendo vetada, que está sendo coibido. Então, acho que o que a gente tem que ver, olhar para a importância desses direitos e dessas garantias fundamentais que, se observados, evitariam a gente chegar em uma situação de contraposição de ideias e em que, em ambos os casos, a gente vai ter ideias opostas e cuja o ataque à liberdade de expressão vai ser do mesmo gênero e vai ser tão ruim de uma parte quanto de outra. Se a gente permitir o primeiro ataque, o segundo, em momento posterior, em sentido contrário, provavelmente vai vir e vai acontecer em algum momento. Então, acho que a razão de ser é evitar essa situação, evitar o primeiro ataque. É isso que a gente tem que pensar. Bom, eu concordo absolutamente com as palavras que me precederam. A gente, de fato, perdeu uma capacidade de diálogo. Bom, a liberdade de expressão é justamente isso, é dialogar. É você expor o seu posicionamento, é você ouvir o que o outro tem a dizer, é você criar trocas. Acho que você se confrontar com aquilo que é diferente, com aquilo que você não conhece, não concorda, é muito rico. Você passa a conhecer o outro, você passa a entender o que fez a outra pessoa pensar daquela forma. Então, não poderia concordar mais com a fala, especialmente do Davi, nesse aspecto. E eu parto do pressuposto que a escola é um espaço de criação de conhecimento, a universidade também, a liberdade de cátedra é extremamente importante, se não nas escolas, não nas universidades. Assim, não aonde vai ser produzido conhecimento, porque o conhecimento é produzido a todo momento, mas acho que é um espaço por excelência da produção do conhecimento. Então, a liberdade de expressão, independente de qual posicionamento seja ele, é absolutamente muito relevante nos ambientes universitários e escolares. Bom, rapidamente, Ana, para finalizar, volto aqui a minha tônica. Percebam como o discurso autoritário está presente, o projeto dessa deputada de Santa Catarina. se ela quer evitar que haja uma doutrinação da esquerda, quando ela tenta suprimir isso, o que ela está fazendo? Ela está tentando fazer prevalecer a ideologia dela. Então, é um contrassenso, mas é o discurso autoritário sendo usado de uma maneira e de uma maneira porosa. Percebam como ele é maleável, isso para mim é mais um exemplo. E é o discurso da ocasião, hoje o autoritarismo está sendo veiculado, o discurso está sendo veiculado por uma onda política em um determinado sentido, uma onda de direita, mas ele pode caminhar para qualquer lado. Me deem aqui quaisquer argumentos que eu faço bolo no discurso autoritário. Por isso, eu acho que a contribuição que eu queria, pequena contribuição que eu queria passar aqui a vocês, e eu acho que a contribuição que esse fórum tem a dar e esse painel tem a dar na relação entre leis e a internet é que temos que voltar à racionalidade. Nós temos um legislativo, que está pautado por um discurso autoritário, por questões casuísticas, por análises casuísticas. Então, acho que o nosso papel aqui no debate, na discussão, pensando, é trazer à tona a racionalidade, a racionalidade legislativa e nós temos que pensar a relação entre leis, internet, mídia, de uma maneira racional. Se nós não nos atentarmos e se não tomarmos muito cuidado, o discurso autoritário, que, repito, é poroso, é maleável, é suscetível, e está aí faz muito tempo e está aqui hoje, vem desde 1940, mesmo com a Constituição, a gente tem uma realidade legislativa que está aqui, está imperando o nosso Código Penal, o nosso Código Processo Penal. Por isso que a racionalidade é muito importante. Então, acho que essa é a maior contribuição que a gente tem a dar. O Legislativo, não tenho um bom prognóstico do Legislativo, continuará pautado por isso, mas eu acho, por essa onda autoritária, por esse discurso casuístico, mas eu acho que a nossa contribuição aqui, como debatedores, como pensadores, como usuários da internet, como operadores do direito e da internet, é tentar trazer um pouco de racionalidade para esse discurso que está nos atropelando, gente. é isso. Bom, eu agradeço a presença de todas e todos dos nossos debatedores aqui que aceitaram estar aqui conosco. Agradeço o apoio do pessoal da organização, do fórum. Só para avisar, esse workshop, como todo evento está sendo gravado, então, o debate fica registrado no YouTube para quem quiser consultar depois. E, antes de encerrar, eu tenho só duas menções. A primeira é para agradecer também a Carolina Diniz, que ajudou e participou da co-organização desse workshop, e a atuação dela foi fundamental, e mencionar que a gente tentou ter aqui representantes parlamentares, mas as atividades em Brasília, como foi mencionado em outros workshops, ela está intensa, ativa e urgente no momento atual. Então, por isso, a gente não pôde ter aqui representantes do setor governamental, mas não quer dizer que o debate se encerra. Então, a gente, como moderadora e também próxima, de alguma forma, dos membros da mesa, encerro a sessão, mas instigo a continuação do debate daqui para frente. Obrigada. Obrigada.